Hoje eu saí de casa Pra poder te encontrar Eu andei o dia inteiro E passei na sua casa Você não estava lá Eu não sei se é loucura Ou se isso é amor Eu precisava te ver Pois eu ia te dizer O valor do nosso amor Eu fiquei descontrolado Sem saber o que fazer Eu saí naquela rua Sentindo a falta sua E não queria viver Quando eu cheguei em casa Só lembrava de você Eu saí naquela rua Sentindo a falta sua E não queria viver Eu fiquei descontrolado Sem saber o que fazer Eu saí naquela rua Sentindo a falta sua E não queria viver Quando eu cheguei em casa Só lembrava de você Eu saí naquela rua Sentindo a falta sua E não queria viver Eu saí naquela rua Eu saí naquela rua Sentindo a falta sua E não queria viver Vem cá Deixa eu te mostrar Minha pegada é diferente Eu sei que você vai gostar Vem cá Deixa eu te mostrar Minha pegada é diferente Você vai se apaixonar Olha, já me falaram Você tá acostumada Só fica com os cara Que não tem pegada Mas se ficar comigo Vai ver a diferença Você vai sentir Minha pegada envolvente Vou pegar nos teus cabelos Apertar a cintura Partir para o ataque Quero ver quem me segura Vou cantar no teu ouvido Beijar a tua boca Morder o teu pescoço E te deixa muito louca Mas preste atenção Não vale divulgar Se falar pra tuas amigas Todas vão querer provar Vem cá Deixa eu te mostrar Minha pegada é diferente Eu sei que você vai gostar Vem cá Deixa eu te mostrar Minha pegada é diferente Você vai se apaixonar Olha, já me falaram Você tá acostumada Só fica com os cara Que não tem pegada Mas se ficar comigo Vai ver a diferença Você vai sentir Minha pegada envolvente Vou pegar nos teus cabelos Apertar a cintura Partir para o ataque Quero ver quem me segura Vou cantar no teu ouvido Beijar a tua boca Morder o teu pescoço E te deixa muito louca Mas preste atenção Não vale divulgar Se falar pra tuas amigas Todas vão querer provar Vem cá Deixa eu te mostrar Minha pegada é diferente Eu sei que você vai gostar Vem cá Deixa eu te mostrar Minha pegada é diferente Você vai se apaixonar Vem cá Deixa eu te mostrar Minha pegada é diferente Eu sei que você vai gostar Vem cá Deixa eu te mostrar Minha pegada é diferente Você vai se apaixonar Música